Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Outro sábado de treinamento, hoje 20 de maio, um treinamento diferente, um espaço onde vocês vão conhecer grandes representantes, grandes líderes de sucesso, grandes empresários que vêm fazendo um trabalho extraordinário em diferentes cidades, em diferentes estados do Brasil e temos a honra e o prazer de hoje ter aqui convidados especiais. Pessoas que semana retrasada, inclusive até esses dias, chegaram no Brasil, foram para a Turquia e eles viveram momentos incríveis, histórias inéditas e que melhor que eles para nos contar o que aconteceu na Turquia, o que aconteceu no grande evento na Turquia, o grande lançamento que participaram grandes líderes de todo o mundo, de mais de 150 países. Então, hoje você aqui vai conhecer grandes histórias, então se prepare porque é um sábado de grandes, grandes emoções. Então, que melhor, vamos a começar, porque o tempo é ouro, né? Que melhor, vamos a começar com um grande empresário, que já tem mais de 17 anos trabalhando como advogado. Ele hoje tem escritório em Uberaba, Minas Gerais, e também tem escritório em Goiânia, Goiás. Um grande referente, uma grande trajetória profissional e já tem quase dois anos, um pouquinho mais, nesse empreendimento e nessa comunidade. Então, eu quero que me ajudem a receber aqui, com uma forte palma virtual, a um grande referente, sim, chamado aí, Schaider Neri. Sim, por favor, aí, palmas, e vamos a colocar aqui, ativar o som para ele. Sim, já está ativado aí o som. Eu gostaria de saber se ele está ouvindo agora, se pode nos falar um pouquinho aqui. Boa noite a todos. Guilherme, estão me escutando? Perfeito, Schaider, perfeito. Obrigado, primeiramente, obrigado por participar aí. Parabéns, né? Parabéns por você participar aí nesse grande evento que aconteceu na Turquia. Então, primeiramente, gostaria aqui que você possa se apresentar brevemente, falar de que cidade, desde que estado você está falando e quanto tempo você começou a empreender nessa comunidade. Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jaider, Jaider Neri. Eu sou advogado, sou natural de Uberaba, Minas Gerais. Moro aqui praticamente a minha vida inteira e estou no projeto há aproximadamente dois anos e meio. Nós estamos aqui na Global, né? E fazendo e com o maior prazer tive a honra de ser convidado por um grande amigo, um grande empresário, também da minha cidade, né? E estamos aqui para fazer o nosso depoimento desse evento tão especial que ocorreu na semana passada. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí, Schaider, por estar aqui presente. E eu gostaria que você nos comente o que você sentiu quando você soube que ganhou esse presente incrível de poder participar lá. O que você sentiu? Guilherme, sem dúvida nenhuma, um presente desse, né? Realmente nós podemos chamar de presente, né? Sem dúvida, é uma oportunidade que quando ela surge, nós temos que agarrar com unhas e dente, tendo em vista que a Global Intergold nos possibilita e, no caso, me possibilitou e os demais participantes a estar nesse evento tão surreal que foi a Corus University. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui para poder falar só coisas boas do que nós vimos nesse evento. Perfeito, perfeito. Extraordinário, extraordinário. E como foi a experiência da viagem em quanto ao local, em quanto ao jantar, estar com companheiros, com parceiros, com sócios de todo mundo? Como foi essa experiência da viagem? Guilherme, sem dúvida nenhuma, a viagem foi uma viagem surreal. Para quem não teve, um dia já teve a oportunidade de conhecer a Turquia, a viagem, sem dúvida, a cidade, especificamente, a cidade de Antalha, é uma cidade muito, mas muito receptiva, muito bonita. E o jantar em si, a gente vê o carinho e a preocupação da empresa em tratar com cada detalhe os convidados. Sem dúvida nenhuma, os pratos servidos, o local que, sem dúvida nenhuma, nós estamos dentro praticamente de um aquário, com várias espécies de peixes e um luxo, sem dúvida, que é pouco visto em lugares tão especiais como foi o evento que a Global nos proporcionou. Perfeito, perfeito, imagino, imagino, em outro level, em outro level estar lá, eu vi os vídeos, eu vi fotos e foi extraordinário. E conte-nos um pouco, o que o presidente disse lá? Quais pontos marcaram a você? Quais pontos marcaram que o presidente falou? Olha, o presidente, ele foi, tivemos a oportunidade de conhecer o presidente pessoalmente e, sem dúvida, para quem, às vezes, tem alguma dúvida, realmente, são pessoas reais, são pessoas como nós que têm a vontade de fazer a empresa cada vez mais crescer. Sabemos que são 13 anos de empresa, ela não nasceu ontem e o que o presidente nos proporcionou no evento Cross Univest, sem dúvida nenhuma, o ponto marcado foi o lançamento do toque do metaverso, o toque de entrada. Esse toque vai realmente mudar as nossas vidas. Por isso que a gente incentiva a cada um de nós a participar cada vez mais, porque todos nós podemos estar presentes nos eventos que se precedem nos próximos meses, nos próximos anos. Imagino, essa visão que tem o presidente que vai além dessa visão daqui a 10 anos, 20 anos. e como você como vai ser daqui para frente? Como você enxerga após você poder participar nesse evento? Como você se enxerga daqui nos próximos meses, nos próximos anos? Guilherme, sem dúvida nenhuma, é uma adrenalina quando nós estávamos presentes lá, voltamos para o Brasil com energias carregadas, confesso que é muito maior do que eu imaginava, porque uma coisa é você fazer o projeto aqui no Brasil, outra coisa é você conhecer pessoalmente os grandes líderes que estavam lá presente, vou citar apenas alguns, vou citar o Leomar Naves, que é uma pessoa fantástica, sem dúvida nenhuma, se não fosse por ele, eu não estaria nesse evento, Oscar, De Carlos, também Daniel Han, dentre outros, que me perdoem não citar nomes, mas como o tempo é curto, são pessoas que realmente, Gilmar também, não posso esquecer do Gilmar, foram pessoas que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer pessoalmente e ver que são pessoas que estão realmente focadas e que me ensinou bastante, então, sem dúvida nenhuma, a minha energia e o meu gás que eu trouxe para o Brasil vai ser realmente muito grande e vamos continuar fazendo global e sabemos que só estamos no começo. Exatamente, como você falou, estamos no começo, muitos participarem aí, estar perto de grandes líderes é extraordinário, né? E só para concluir aqui, eu achei muito interessante, você tem uma carreira aí de 17 anos como advogado, né? Então, tem muito a nos contar, muito a nos falar, mas qual mensagem quer deixar para a nossa comunidade? O que você pode deixar de mensagem como autoridade de ser abogado e de tudo que você viveu para a nossa comunidade e para todas as pessoas que estão aqui presentes e é uma sala, lembrando, que é uma sala internacional, né? Guilherme, sem dúvida nenhuma, quando eu comecei a fazer o projeto, sem dúvida, como devido à minha profissão, eu pesquisei, corri atrás, né? E, realmente, a empresa está muito bem fundamentada e, sem dúvida nenhuma, quando eu aceitei a proposta através do convite do Léo Marnaves, eu não tive dúvida que, realmente, nós poderíamos fazer algo diferente, né? Então, a minha mensagem que eu posso passar para todos os convidados que estão aqui presentes, é que, realmente, insistam, né? Insistam em fazer global, porque, sem dúvida nenhuma, é a melhor empresa que nós possamos trabalhar fora do mundo tradicional, né? sou advogado há muitos anos, né? Tenho o meu escritório, onde a gente trabalha no tradicional, mas a global, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que veio para transformar a vida de muitas pessoas, de todas as pessoas que, realmente, enxergarem o quão grande é esse projeto. Então, a minha mensagem é que façamos global e apresentamos cada vez mais o plano para o maior número de pessoas, porque essa é a oportunidade e é o legado que nós podemos deixar que realmente dá oportunidade para as pessoas. Perfeito, muito obrigado aí, e é verdade, esse é o legado, né? Uma companhia já com essa trajetória, né? Então, fico feliz que você conseguiu estar lá, isso é um grupo selecto, privilegiado, então, parabéns novamente a você, parabéns na frente de toda a comunidade, estou vendo aqui o chat, muita salva de palma, muita gente aí dando parabéns, então, você mereceu e parabéns por isso, obrigado por esse espaço que você está aqui e a gente continua falando nos próximos treinamentos, nos próximos eventos e, logicamente, a gente se encontrar na convenção em novembro em Campinas. Obrigado aí. Obrigado, gostaria de estarem juntos lá. Um abraço a todos. Existem três perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso. Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso. e com medo de se reinventar permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando. Ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a convenção internacional da PLC GIGIOZ, em Campinas, São Paulo, Brasil. Que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. projetos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa. Quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder. De transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro. o evento do ano. Apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora.